bonitas e bonitos e aí pessoal tudo bem bom dia boa tarde boa noite bom dia 9 48 hoje nós vamos fazer compras do mês vamos levar vocês com a gente só que primeiro a gente vai perguntar que no açaí se aceita o ticket porque agora na empresa que vai de trabalho eles estão dando o ticket no site não tem é no site do ticket não tem açaí mas vão perguntar né eu tava vendo a caminha já tava ali na esquina a gente vai perguntar tá bom se por acaso aceita a gente vai fazer compra aqui senão a gente vai outro mercado então deixa o like vem com a gente a gente perguntou aceita agora olha a Deus então é fácil fazer compra bora lá aliviado né se não é outro mercado uma ruim né e é bom preço assim da tacada e aproveitar a levar esses aqui ó a torcida 1,25 eu vou ver aqui o preço dos feijões gente ou Pantera 7,49 aí tem esse aqui caldo nobre 5,79 solito 6,29 que caldo também é bom 6,69 aí aqui é já feijão fradinho feijão preto tá vendo ó feijão branco aí ela quer ver uma receita se vai feijão branco ó eu vou levar esse caminho aqui que eu sempre gosto né de levar caminho e tá assim que 99 tá em oferta então bora aproveitar as ofertas né procurei as aqui as etiquetas amarelo ó arroz namorado 19,90 tá aqui é namorado também aí tem o biju biju sempre tem o preço mais baratinho é 25 20 poucos é graças a Deus 18 e 20 aí aqui já é os parboelizados ó blueville 16 31 e nari esse tá caro é arroz oriental ah tá e ali ó 32 85 aqui é arroz oriental para fazer sushi Tio João ó solito é eu acho que vou pegar o prato fino cadê o prato fino ó o prato fino tá 23 Aproveitar Levar papel toalha desse kitchen 3,99 o Yuri a gente sempre leva do Yuri do Yuri bom econômico aqui ó E aí eu vou levar um moto desse aqui ó que é bom para passar no banheiro deixa sequinho e eu tava vendo no mercado perto de casa tava 53 reais a diferença do preço E aí ó ó as assadeira da Marinex tá 24 e 90 ó oval ó que bonita E aí tá bom preço e essas aqui 29 e aqui a partir das coisinha mais bonitinha que tem na nossa casa ó tem tem shampoo tem desinfeitante para limpar o xixi vou ver o biscoitinho delas e tem variedades aqui ó tem de croquete de carne preço croquete de carne aquelas capitãs é aqui ó 3,90 elas gostam desses aqui tem de bifinho ó esse aqui tá grande o pacote né ó é tá com desse aqui mas eu gosto de pão elas gostam desses originais elas são os gostos coloridos e ó tendo aquele ali também e o que a gente já levou aqui na família daquela ali laranja é aproveitar e levar saco de lixo esse aqui é 15 litros mas é pequenininho tem que ser um de 50 litros ó esse aqui ó 50 litros ele tá aproveitando ali cuidado que da outra vez eu manchei a roupa olha que legal o mop spray da novista deve ser muito bom gente ó quanto tá nem tem preço né tem tem 121 ó o meu quebrou depois tu consegue ver se tu consegue arrumar o gatilho não tá saindo o negocinho ó a pazinha também ó é legal esses essas pazinhas assim pra quintal esse tipo de rodo a gente queria um rodão mas não tem rodão é melhor né é levar um pinho sol esse dia de pizza de forno eu falei ó a pastora pra barrer o que tá é de barrer o forno é mas é boa né ó ó ó vou levar um bambreu ó vou levar aqui a esponjinha essa aqui que eu gosto só que não risco ó vou levar esse aqui que eu gostei usei gostei ó em 13 tabletes 18,70 também uso desse daqui ó mas ainda tem lá em casa e esse aqui 23 apesar que por causa de acho que esse aqui deve render mais né Éder é em pózinho é vou levar esse limpo alumínio aqui ó que tá com preço bom pra passar no fundo das panelas ó vou levar esse aqui ó uau p de capi-limão olha que legal detergentinho em gel eu nunca tinha visto ó vamos fazer as pesquisas de preços do sabão em pó 6,97 brilhante ó tem urca aqui ó 2,99 não é a Ares esse daqui urca tá 4,69 o surf 6,29 6,29 é uma cheirazinha esse aqui assim tem 5,69 minuano 6,65 IP 8,48 e aqui 6,28 aí tem os melhores aqui né gente ó Comfort que é top ó 22 mas é grandão também esse pé aqui 13 esse brilhante encaixa tem sem perfume também ó 28 de 4 kg ó tem grandão também a daqui e o homo gente ó 7,89 ó o brilhante grandão 19 vou levar esse sangue de coco aqui ó de cano ó ó ó vou aproveitar aqui promoção ó 19,90 então vou levar vamos procurar as etiquetas amarelas pra aproveitar eu já levei desse também muito cheiroso aproveitar e vou levar meu granado né esse sabonete aqui ó que eu uso pra lavar o rosto é ótimo pra que tem pele aquineica sabonete que tá precisando ó o france quando era pequena eu tirava os lencinhos tudo desse sabonete aqui não sei se ainda vem com um lencinho umedecido eu abria e tirava todos os lencinhos aí minha mãe falava onde tu achou essas coisinhas e eu falava ai eu dei do sabonete aí eu colocava nas minhas gavetas colocava nas coisas brincava pra limpar as bonecas ó deixa eu ver o que eu vou levar ó vou levar esse aqui da Lux vou aproveitar que eu já vim pra cá e vou pegar a farinha tô com o solo 3,79 pela beca levar colorau que tá precisando chimichurri aqui ó cominho em pó segura aqui vou pegar aqui ó vinagre vou levar o sumo de limão que eu gosto gente pra temperar a salada umas pipoquinha manteiga manteiga de cinema ah e não tem tradicional? natural com sal peraí olha que legal peraí espera a mulher pra tocar calma aí não vai ficar bem não pode lá ó promoção tá barato porque geralmente a gente tem que pagar 25 ó latte mateato vou experimentar essa é de que? o que? de leite de leite? de leite com o que? canela? de leite não tem que ler não sei o que que não tem que ver falaram que é gostosa chococino chococino é o que? chococino é aquela gostosa que tu gosta de chocolate que é melhor que o danescal melhor né? damos a pipote esse é café matinal puxei é esse aqui é meu marronzinho igual quase igual né? ó que legal banha suína essa daqui eu acho que deve ser a suína mesmo mas será que aqui a gente compra é? é suína? é banha também mas é diferente essa né? hum acho que é vai comprar lá no interior sabe que é mesmo não fica na geladeira a outra fica né? é ó vou levar aqui tá? azeite andorinha andorinha do galo ó gumes da costa também deve ser diferente né? também compra pra experimentar ó vou levar milho azeitona tem bastante lá eu comprei um portão aproveitar e levar o óleo 7,55 da Lisa pega aqui pra você tomar de costa então pega aí pra mim 2 7,9 esse 7,9 esse vitaliv 7? e 9 e esse 7,59 né? agora você conhece né? ó e esse aqui 7,19 da Soia ó que legal igualzinho que eu falei lá em São Paulo como esse negócio chique ó é a cápsula da Starbucks tá bom? tá bom? tá bom? acho que sim tá perto daqui ó não sei também né é bom legal né? ó tem de várias levar o parafuso levar o bacarrão parafuso ó quem quiser fazer lasanha tá em oferta ó 5,29 levar a massa de tomate aproveitar e levar essa aqui ó que eu gosto muito da Heinz ó vou aproveitar a oferta desse creme de leite na parmalate vou ver se tem na promoção tu tá pegando promoção ó 3,45 leite condensado marajoara vê se tu não escolta na promoção não lá sério lá tava 7 e pouco 8 reais ó ó Negresco 2,9 eu paguei quase 3 reais o dia que fui fazer aquela torta ó mas tem da normal vou levar essa aqui de morango pra experimentar levar café solúvio ó tô aproveitando nesse tom gostoso ó pegar teu sucristo gosto né eu gosto desse também ó vou levar um café também 6,88 da pilão vixi 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 ó quanto que é o preço 70 centavos 80 centavos ó 79 centavos leva um monte pra quando você quiser ter filme comer ó faz a festa da pipoca mas peraí deixa eu ver se tá crocante porque uma vez eu fiz a festa tava tudo murcho vocês gostavam dessa pipoca colorida? gente é muito gostoso e eu lembro da minha prima Mariana a gente sempre comia essa pipoca depois que a gente saia do tuttijof de jovem pedido de frut é muito boa tá preso pra não ficar na vontade ele disse que toda vez que vê paçoca tem que lembrar da paçoca eu prefiro pra de moleque é? é cadê? tem ali ó ó o leite aproveitar e já pegar aqui da outra vez a gente quase que esquece 3,85 leco 3,99 talac ó tudo aqui vou levar essas tipo vitamina que eu gosto isso o Eder foi pegar o feijão preto que esse que é feijoada ó vou levar linguiça paio então pra fazer linguiça calabresa vai pegar o da Nath também né? legal também está 10,90 né? gostoso às vezes tu vai comprar um hoje é 2 reais vou pegar um da Nath agora vou comprar um da Nath agora gente do céu focar nas prantinhas olha que lindas ó tem muitas olha que diferente essa daqui nozinha eu sou apaixonada por calanchói calandiva ó ai que lindo tá 13 reais 13 reais? 6 reais tem azaleia não violeta não 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 nem Ó, a gente vai aproveitar e fazer algumas coisinhas de feira, né? Levar a laranja, então, ó. Pode ficar bonito? Tá, eu vi uma mulher com uma mexerica tão bonita. Ó, tá bonito também os alfaces, repolho. Tá bonito. Ó, o Moeta tá querendo fazer na feira mesmo, mas tá bonita a feira, gente. Coentro, R$2,75. Ah, tem que pegar a salsinha, vai querer o patê, né? Ó, os preços. Ó, os preços. Ó, ó. Ó, ó. Tchau. Levando batata doce pras queridinhas As minhas favoritas Agora a gente vai almoçar, gente, ó Tem mandioca, batata frita, aqui os molhinhos e os franguinhos Lembrando, hein, hoje A gente tá bem fitness Nada de fritura, né, vida? Nada de fritura Só que não E uma Fanta Guaraná Olha que beleza Cheguei aqui em casa, agora vou mostrar pra vocês Como de costume Tudo que a gente comprou, quanto que deu Nós não fizemos açougue lá no mercado A gente passou no açougue, que era no caminho De casa E compramos as carnes Frango, tá? Aí eu vou mostrar tudo pra vocês Então, gente, já vou começar mostrando aqui, ó A caixa de leite, que eu não consegui subir Tá? Tá muito pesada Aí aqui tem pão de hot dog Que o Edê vai levar pro serviço que eles vão fazer hot dog Nescau cereal Nescau cereal Bisnaguinha Aqui é os temperinhos Tem colorau, tem cuminho em pó E tem chimichurri Aqui tem tempero caseiro Meu pai tá passando aqui Tempero caseiro Farinha de trigo Arroz Feijão branco Feijão preto E feijão carioca Macarrão parafuso Miojo Macarrão instantâneo, né? Aqui tem café solúvel E café tradicional Peguei essa peça aqui, ó De mussarela Palmito Toma, você falou Aqui, ó Catupiry Requeijão da catupiry Muito gostoso Da Noni Da Anete Esse aqui, ó De Vitamina Olha, falou Fica quieta Não, a pessoa tá comendo sabonete Que sabonete? Ela abriu o sabonete Aí ovo maltine Milho Milho de pipoca Aqui, ó Também de micro-ondas Batata palha Aqui tem o sumo de limão Óleo Azeite Vinagre Chás Eu peguei chá de camomila Capicindreira e melissa Aí aqui tem guloseimas Tem chocolate Tem cookies Tem várias bolachas, gente, ó Tá vendo? Negresco Só que a gente depois fez a festa da pipoca, ó Aí, gente Tem salgadinho de bacon, ó De queijo Esse estorcido É muito gostoso Aqui tem neston Coco ralado Maionese Ele pegou dessa daqui, ó Diferente Aí tem molho de tomate Creme de leite Leite condensado Aí eu peguei suco desse BR Fruit De uva Aí peguei uma água de coco do coco Aqui, ó Peguei esse aqui pra experimentar Ó Dez reais Deve ser bom, né, gente? Pelo preço As cápsulas da Dutigusto Chococino Que é muito gostosa Peguei esse espiracanjuba aqui, ó Vitamina Aí aqui tem dois nescau Farinha láctea Ó Leite em pó Ui Caiu a bolacha Vai pegar pra mim, meu? A bolacha? Dá pra mamãe dar a bolachinha? Dá? Dá? Só que não Aí aqui embaixo tem clube social também Acho que eu mostrei tudo aqui, né? Pra vocês Aí eu vou mostrar agora as coisinhas que tá lá na pia Aqui estão as misturas, né? Eu comprei costela Linguiça paio Linguiça calabresa Bacon Salsicha Pra poder fazer hot dog Isso aqui foi tudo no mercado Vou mostrar pra vocês Aí aqui foi no açougue, ó Comprei um quilo de patinho em bife Um quilo de carne moída Ó Deu trinta e cinco e três Peguei dois peitos de frango, ó Dezessete E dois quilos de coxinha da asa Trinta e três Aí o Adeliz que peixe ele vai comprar na peixaria, né? Aqui foi a feirinha Então eu aproveitei, ó Comprei a laranja Tava dez reais esse sacão de laranja Bastante cebola também Aqui tem maçã Alface Batata doce Peguei esse saco aqui, ó De batata Pra fazer batatinha calabresa Usar batata no dia a dia Tem banana aqui, ó Banana prata Meu pai já abriu aqui porque eu trouxe uma amita pra ele e ele já almoçou E aí ele comeu a banana de sobremesa Tem cenoura Oxi Ah, tá Cenoura aqui Você que tinha pensado errado Manga Nossa, eu amo essa manga Limão Tinha um saco de limão lá Treze reais também Mas era muito limão E alho Produtos de limpeza Então eu peguei O lava-louças E aí eu peguei esse sabãozinho de coco aqui também Que a mulher falou que se lavar as coisas com ele Fica bem branquinho esse sabãozinho de coco Janga aqui tem de mamãe Né Aí tem Xampu Eu devo levar pro serviço esse xampu Detergente Peguei esse Uau aqui, ó Pra experimentar O preço tava bom Se vocês conhecem, gente Comenta aqui se é bom ou não Tá bom? Ela tá olhando aqui Aí eu peguei o Downy Nunca usei esse Downy Eu achei o cheiro muito bom Esse Ajax O que me chamou a atenção É que ele fala assim, ó Brilho intenso Sem resíduos Então eu gostei do cheiro E achei muito bacana Pra passar no porcelanato, né, gente? Porque meu porcelanato Mancha que é uma beleza Eu tava usando o Ajax verde Mas aqui em cima do Ajax verde Fala desengordurante Quando eu passo lá Só Jesus na causa Fica tudo embaçado Oi, come sabonete Tudo bem, come sabonete Cadê o sabonete que você comeu? Aí aqui tem detergente, né Que eu já mostrei pra vocês Peguei pinho sol Que eu gosto de usar Na lavagem de roupas também Tá? Principalmente lençol É... Pano de chão Quando eu lavo pano de chão No tanquinho Eu gosto de colocar pinho sol Cândida, né Água sanitária da Candura Peguei esse granado Pra lavar o rosto Saco de lixo Papel toalha Bombril Esponja Surf aqui, ó Tem quantos quilos? 2,4 quilos Acho que eu já mostrei tudo aqui, né Ah, gente Tem sabonete aqui também O que ela abriu O Eder já aproveitou e levou Pra tomar banho no serviço dele Aí aqui, ó O biscoitão Biscoitão Da Memelzão Ó, o Eder já abriu Já deu pra elas Aproveitei Já garanti Duas plantinhas Então eu peguei Essa calanchói É... Vermelha Olha que linda E aí quando você for comprar plantinha Eu vou dar uma dica pra vocês Procura comprar É... Eu sei que é... É mais bonito, né Ver todas as florzinhas Mas se você quiser que ela abra na sua casa Dure mais tempo, né As florzinhas Você compra o botãozinho assim Fechado, gente, ó Procura comprar que tiver mais botãozinho fechado Porque aí ela vai florir na sua casa, né Se você já comprar tudo aberto Ela vai vir florida Vai vir linda Mas depois vai começar a morrer, né Morrer não Secar as florzinhas Aí essa daqui laranja Essa daqui foi a que tinha Mais botãozinho fechado Mas tá mais abertinho, tá vendo Eu acho linda, gente, ó Aí eu aproveitei Peguei ovos de codorna Ovos brancos Esse aqui é o chocolate que o Eder já... Já abriu E esse mês a nossa compra deu R$ 9,746 Só no mercado, tá, gente, ó E agora eu vou mostrar pra vocês a notinha do açougue Ó, e no açougue deu R$ 119,61 Então vou finalizar aqui o vídeo pra vocês Essas foram as nossas compras Espero muito que vocês tenham gostado De ir no supermercado com a gente Tá bom? Como vocês viram, a gente Deu prioridade pra pregar Bastante coisas, assim, da promoção Mas mesmo assim, né Ficou um preço bastante alto E a gente teve que fazer açougue também Então somando tudo Deu R$ 1.000 quase a nossa compra, né Não, deu R$ 1.000, gente Então ficou muito cara Mas faz parte, né Graças a Deus Deus abençoou E agora a empresa que o Eder trabalha Tem ticket Mas confesso pra vocês Que o valor do ticket Tava R$ 920, né Que tava acumulado Mas não é isso não, gente O ticket é de R$ 240 Só que como tinha muitos meses acumulado, né Aí eles depositaram tudo de uma vez Então foi bom que esse mês a gente Meio que economizou, né Porque a gente sempre faz compra Com o nosso salário, né E aí agora com o ticket, né, gente Deu pra dar uma aliviada Dá pra comprar algumas coisinhas pra obra Mas é bom, né, gente E R$ 240 vai ajudar muito também Quando ele trabalhava na outra empresa A gente sempre levava o cartão de débito, né E o cartão de ticket Porque já adianta, né E eu achei bacana comprar também no açougue, né Fica o preço melhor Eu só achei o frango, assim, um pouco mais caro Eu acho que quando eu vou no açaí E compro mistura os frangos Eu acho que lá fica mais barato Essa parte de frango Agora carne, carne moída Eu prefiro no açougue mesmo Então é isso, tá, gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aí bastante like Um beijo Fique com Deus e tchau Tchau